No quadro da celebração da Semana Internacional dos Arquivos, que decorre de hoje até o dia 9 de junho, o Instituto do Arquivo Nacional está a realizar uma série de atividades que visam promover a consciencialização sobre a importância dos arquivos na sociedade. Este ano, a data é celebrada sob o lema Arquivos e Tecnologias Emergentes, tema que interpela uma reflexão profunda sobre a lei de base que aborda a conservação documental. Nos últimos tempos, as novas tecnologias de informação e comunicação têm figurado como um instrumento de relevância para os arquivos históricos. E nesta Semana Internacional dos Arquivos, o lema escolhido fez jus às Tecnologias Emergentes, um aspecto que para o administrador do Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde é preciso refletir se a legislação base que o país dispõe nesta matéria corresponde aos desafios da era digital. E o arquivo tem programado, para esta semana, em direção aos arquivos, uma atividade, portanto, para reflexão sobre, portanto, os 20 anos dessa lei, para perceber se a legislação que nós temos neste momento se enquadra aos desafios da nova era digital. Relativamente à gestão da informação, aos arquivos, à inteligência artificial e a temas de atualidade. Portanto, o arquivo tem de estar a trabalhar em sintonia com as boas instituições do Estado para criar uma certa cultura, um certo conhecimento sobre os arquivos, em suporte papel e em suporte digital. Obviamente, desde que o país não tem ainda um plano de pesação digital, portanto, tem um trabalho que é preciso fazer entre as instituições tecnológicas do Estado, por exemplo, o caso da Ananose, que terá que sentar juntamente com arquivistas para fornecer ao país este instrumento. José Maria Tavares assegura que o Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde tem desenvolvido uma série de atividades de formação com o propósito de dotar quadros nacionais de conhecimentos e técnicas especializadas com particularidade para os formandos das artes gráficas, para corresponder às demandas do mercado nacional em matéria de conservação dos documentos. Em parceria com a instituição portuguesa, a Torre de Tombo, mas com o intuito de identificar as jovens escolas que têm formação nas áreas técnicas e, com isso, permitir que os jovens das instituições, os próprios professores também, consigam aproveitar e reter esse conhecimento. Não é à toa que convidamos as duas escolas técnicas da Ilha de Santiago, portanto, a Escola Técnica da Praia e a Escola Técnica da Somada, mas também convidamos o Instituto da Arte de Tecnologia, que é uma outra escola também privada, mas que tem ações ligadas à área artística. Porquê? Porque esses jovens têm maior sensibilidade aos documentos gráficos. Portanto, não só os jovens, mas também os professores. Porque, como já tinha dito, os professores ficam nas instituições. Os jovens terminam a sua formação e vão à sua vida. Portanto, nós queremos que as instituições fiquem com esse conhecimento, repliquem nas suas instituições e, com isso, permitir que grande parte das instituições que têm documentos por tratar consigam ir buscar esses jovens para fazer esse trabalho. Para comemorar a Semana Internacional dos Arquivos, o Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde está a desenvolver um ateliê de formação sobre a conservação, restauro e encadernação de documentos em suporte de papel, bem como proporcionar visitas guiadas aos estudantes universitários, apresentação de projetos de digitalização de fundos arquivísticos e ainda está patente uma exposição sobre vida e obra de Amílcar Cabral através do acervo do Arquivo Nacional.